Os engenheiros mecânicos já estão no parque fazendo a manutenção dos brinquedos. A empresa contratada é do Rio Grande do Sul e é especializada em parques de diversão. Nós preocupamos muito, como o prefeito nos ordenou, com a reabertura do parque e ter segurança, ter um novo protocolo de manutenção. E nós procuramos uma empresa de notório saber, notório especialidade, onde ela tinha mais de 300 acervos técnicos e encontramos elas no Rio Grande do Sul. E por incrível que para ser esse, o preço foi menor que as da região centro-oeste. O mutirama está interditado desde julho do ano passado, depois que o brinquedo, conhecido como Twister, quebrou. 13 pessoas ficaram feridas. Laudo, do Instituto de Criminalística, apontou que o brinquedo estava com o eixo comprometido. A peça quebrou, jogando as pessoas que estavam nas cabines no chão. A promessa da prefeitura é reabrir o mutirama no final do mês de março, oito meses depois do acidente. O processo seletivo para a contratação de novos funcionários para o parque já está aberto na internet. São 135 vagas em 13 áreas de atuação. Os salários chegam a R$ 2.291,00 e o contrato tem duração de um ano. As inscrições estão abertas até quinta-feira, dia 8 de fevereiro, exclusivamente no site da prefeitura. Tem vários tipos de opções de emprego. Tem de engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, tem de engenheiro civil, operador de brinquedo, tem o mecânico de brinquedo, o eletricista de brinquedo. Todos eles, dependendo do que ele está fazendo, ele vai precisar de apresentar alguma documentação. E após ele ser capacitado a entrar no parque, vai passar também por alguma captação, conforme determinou o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, vai fazer alguns cursos antes de começar assim a trabalhar.